Pois é isto pessoal, se você tem sua cabrinha que tanto lhe ajuda, não deixe ela dormir no chão. Já morei muito tempo na Paraíba e nós questionava quando a gente não sabia porque era que os bichos do mato eram bonitos e os bichos que a gente prende no chiqueiro eram meio arrepiados, feios. E depois a gente descobriu que é porque nós levamos eles para casa e botamos eles dentro do chiqueiro sem ter um canto para dormir adequado. E os bichos do mato dormem em cima de pedra, principalmente o bode. Então aqui gente, foi a patroa que mandou eu fazer aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Tem um armazém aqui em uma casinha velha que elas dormem aqui dentro. Ela mandou eu fazer essa porteirinha, tudo com madeira de pallet. Aquele pallet que é das empilhadeiras, carrega a caiga nos caminhões. Fiz aqui de vara. Olha a cerca de vara aí. Isso é paraibano, viu? Olha, vou pegar um ângulo melhor aqui. Isso aí é paraibano, gente. Só para fazer cerca de vara, viu? Aí, ó. Aí, fiz essa porteirinha aqui, ó. Tudo com os pallets. Botei ali uns caibinhos. Botei uma dobradiçazinha. Aqui, ó. Muito facinho de fazer. Ó. Fiz essa porteirinha aqui, ó. Muito chique para abrir e fechar. Para quem não tem força para abrir, né? O conchê até é muito ruim de abrir e fechar. Então, eu fiz essa porteirinha aí. Aqui tem essa armazenzinha aqui, ó. Uma casinha velha. Só que os bobos estão dormindo no chão e pegam muitas vermes. Aí... Não é o certo. Então, ela mandou eu fazer um... Dessa um jeito para as cabras dela não dormirem no chão. Aí, tem uns pallets. Sobrando ali nos tijolos que ela comprou. E eu vim aqui, gente. Aqui tem mais um repartimentozinho aqui na casa. Na casa velha. Aí, eu fiz. Fiz aqui, gente. Esse... Esse girar. Olha que bom aqui, ó. Isso aqui é feito, gente. Com... Pallet. Olha. Que bom aí, ó. Eles eram meio pequenos. Eu tenho uma linha no meio aqui, ó. Para emendar eles. Você está vendo aí o canto da emenda, ó. Emendei eles aí, ó. Tem uma linha por debaixo. Ó. Tem uma janelinha ali, ó. Dá para dormir uma dúzia de boda aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Tem as linhas, está vendo? Olha aí, ó. Para você ver ali. Fiz um baita de um giral. Então, aqui eu... Fiz um degrauzinho. Ó. Ali é mais alto. Aqui é mais baixo. Aqui para você ver. Por causa dos cabritos, né? Olha ali como é que ficou, ó. Deixei esse mais baixo para os cabritinhos subir. Você tem sua cabrinha. Não, deixa sua cabrinha dormir no chão. Dentro das duas estreco. E dentro da urina dele. Não, você vai pegar verme. E você só vai ter prejuízo, gente. Sua cabra vai pegar verme. Então, com pouco dinheiro. Você faz um baita de um giral para as cabrinhas dormir. Olha aí, ó. Tem 80 centímetros de altura. E é isso, gente. Isso é nóis na roça. Tem que aprender, senão morre de queda. Aí deixa um espacinho assim da largura de um dedo, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Para que as fezes caírem, ó. Aqui, ó. Um tamanho que ela não desça com o pé para dentro. E que... Que as fezes possam cair embaixo para não acumular, né? Onde elas dormem. Pois é isso, gente. É nóis na roça. Isso é nóis na roça. Fazendo nossas atividades. Isso aqui não é meu, gente. É de uma mulher que mandou fazer. É da minha patroa. Então... É para os animais da minha patroa. É para ter os animais, João Neto. João Neto é o neto da minha patroa. Ele bota o nome dos animais e o nome da gente. Então bota em ele que ele tomou meu nome. O nome da cabra é o nome da tia. O outro é o nome da mãe dele. O outro é o nome da avó. E assim, o João Neto. Parece que tem cinco anos. Um abraço para todos, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.